Olá saborosas, tudo bom com vocês? Bom pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço alguns tipos de flores aqui para mim colocar em cima dos meus bolos. Bom pessoal, aqui eu usei esse papel aqui com gramatura, Cíntia fala para mim, gramatura 180 A4. Aqui pessoal, olha, tem diferença dessa daqui ó, que eu fiz uma bem grandana para vocês verem, tem diferença, sabe? Quanto mais vocês colocam camadas de papel, vai ficar mais repolhuda, mais cheia. Isso daqui poderia ser mais ou menos, né gente? Então, tem diferença entre uma e outra. Essa daqui é parecida com esta ó, olha, essa é parecida com essa, né? Mesmo estilo. Essa daqui já é diferente, porque eu cortei mais os vãozinhos aqui ó, então ficou mais repolhuda. Essa daqui eu cortei menos, tá vendo? Vou mostrar tudo para vocês. Aí vocês podem estar colocando em cima do bolo de vocês, tá bom? Então, vou deixar aqui e vou mostrar para vocês como que eu faço. De maneira simples e bem, fica bem bonito, dá uma presença muito bonita nos nossos bolos. Aqui pessoal, eu faço um círculo, ó, um círculo. Eu já ensinei outro tipo aí no canal. E assim a gente vai estar deixando na descrição desse vídeo, para vocês verem lá o outro tipo. Parece igual, mas não é, né? Depende do modo que vocês cortam, ou do modo que vocês boleiam. Ela fica totalmente diferente. Então, aqui em princípio, eu vou cortar esses três círculos, bem retinho, e depois eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Primeiro eu faço assim, ó, para ficar mais fácil para mim cortar eles. Aí eu venho aqui e vou circular aqui com a tesoura. E assim eu vou fazer com os três, tá bom? Aqui pessoal, eu vou dobrar como se fosse uma pizza, olha. Pontinho com pontinho. Aí vocês podem fazer esse círculo do tamanho da flor que vocês queiram. Se vocês quiserem menor, vocês fazem esse círculo com um copo, do tamanho que vocês quiserem. Por isso que eu não vou estar dando medida para vocês, porque vocês vão fazer do tamanho da flor que vocês quiserem aí, tá bom? Aí eu vou fazer aqui sim, ó, dobrei aqui, ó, assim, e agora eu tô dobrando no meio, agora eu vou dobrar mais uma vez. Como se fosse uma pizza, né, Cinti? Um corte de pizza. Dobrou no meio, depois fez mais uma dobra e mais uma dobra. Isso. Aí finalizo aqui, gente. Ó, aqui eu poderia estar fazendo com o lápis, né, que eu vou vir cortando aqui, ó, e vou vir aqui no meio e vou vir aqui, tá? Então, vocês podem fazer no olho mesmo, né, ou então cortar já direto. Vocês podem cortar tudo de uma vez, assim, olha, já cortar aqui tudo de uma vez, ou então abrir ele e ir cortando. Eu vou abrir ele e vou cortando, porque eu acho melhor assim, tá bom? Aí eu vou cortar aqui, ó. E vou vir fazendo as pétalas. Eu, em alguns, eu corto até embaixo, embaixo até aqui, ó, mais ou menos, assim, não até dividir tudo, não. E outros, esse daqui também eu corto mais, mesmo jeito. Só que tem uns também que eu corto desse jeito que eu vou fazer pra vocês aqui. Assim, ó. Fazendo uma pétala de flor mesmo, né? Em cima do desenho que você fez, né, com o lápis. É, pode, quem não tem habilidade de fazer sem desenhar, pode tá fazendo isso aqui, essa marcação que eu fiz aqui, né? E agora, assim, eu posso vir até mais pra baixo aqui, ó. Pra... Depois ela vai se abrir mais, né? E assim, pessoal, eu vou fazer com todas as pétalas, né? Aí eu faço assim, gente, ó. Vou fazendo as pétalas da flor. Tudo do mesmo jeito até o final. Nesse meio aqui eu corto maior um pouquinho, ó, tá vendo? Ó. E assim a gente vai. Faço como se fosse um coraçãozinho. Volto pra cima. Arredonda. Arredonda e volta. Corta quase no final, mas não cortando tudo. Isso. Aí, pessoal, eu vou fazer assim com as três. Quem que quiser tá fazendo com mais disco de papel, pode tá fazendo também. A sua flor vai ficar maior, mais grossa, mais repolhuda, vamos dizer assim. Vai de gosto de cada um, tá bom, gente? Então, essa aqui é uma maneira, assim, fácil pra vocês estarem fazendo. Não precisa de silhuete, né? E dá pra socorrer vocês aí. Assim, quando vocês estão querendo um afogo, um efeito rápido, né, Cíntia? Que às vezes a gente pega aqueles bolinhos de última hora. Sempre é bom ter essas florzinhas em casa pra gente encaixar e fazer o nosso bolo e já mandar pro nosso cliente. Vocês podem fazer, igual eu falei, cortando já tudo de uma vez, né, Cíntia? Logo. Que vai pegar dobrado, elas vão pegar todas as pétalas. Mas como eu não quero fazer força na mão, aí eu faço assim. E sempre quando eu vou fazer, eu não faço muita de vez, né? Eu faço poucas. Então, dá muito bem pra mim fazer assim. Mas quando tem muitas pra fazer, aí vale a pena a gente cortar já tudo de uma vez só. Que às vezes a gente vai comprar um topper, tá caro. E realmente, a gente pensa que não dá trabalho pra fazer um topper, mas dá. Mesmo tendo a silhuete, né, então vale a pena a gente também diminuir um pouco os nossos gastos, né? Pra ver se a gente consegue ter um lucro maior. Isso. Aí, gente, vai ficar assim, ó. Tá bom? Aí, quando eu quero que ela fica fechadinha, se for na parte de cima, eu boleio pra cima, ó. Com a própria tesoura, né? Com a tesoura, com um lápis. E aí, vai do que a gente adapta melhor. Então, pessoal, já cortei, tá aqui cortadinha. Aí eu venho, vou separar aqui, ó, duas pétalas. Aqui no meio da flor, eu cortei aqui pra enfiar o palitinho, tá vendo? Aqui, ó, às vezes a gente vai colocar o palito. Muitas vezes a gente nem usa o palitinho. Mas, nesse caso, eu vou usar... Aqui eu vou cortar... Aqui eu cortei duas e aqui eu vou cortar três, ó. Ficando assim. E agora, pessoal, eu gosto de bolear pra dentro essas daqui, ó. Pra ficar com o meu olhinho um pouco fechado. Aí, ó. Às vezes eu pego isso aqui, ó, e faço assim. Pra ficar bem boleadinho pra dentro. É bom um lápis maior, né, gente? Ó. Assim. Aí eu venho aqui com esse também, vou bolear também pra dentro. Bom. Primeiro eu faço com a tesoura assim. Aí vem com alguma coisa redonda e a gente vai fazendo assim, ó. Pra ficar bem boleadinho pra dentro. Pra ficar fechado o nosso miolinho. Ó. E nessas daqui também eu faço pra dentro, igual eu fiz com essas daqui. Essas daqui que vai ser a última, eu faço pra fora. Então, vamos lá. Então, aqui, pessoal, eu tô boleando pra dentro. Só uma que eu boleio pra fora. Ou se eu quero colocar mais camadas, aí eu sim, eu boleio pra fora ou pra dentro, do jeito que a gente achar melhor, tá bom? Então, ficando assim, ó, nossas partes. Essa daqui eu vou bolear pra fora, porque eu quero que ela vai abrir um pouco, essa daqui. Aí, então, vai ser pra fora. Ó. A gente faz assim com todas as nossas pétalas. O bom mesmo é a gente ter essas flores já prontas. Na hora é só fazer o bolo e colocar, né, o óleo. Então, foi ficando assim, gente. Agora a gente vai montar a nossa flor. Como que eu faço? Aqui, eu vou pegar essa parte aqui, ó, a primeira, que tem duas pétalas. E vou passar cola quente aqui. E vou colocar um palitinho. Muitas vezes a gente nem precisa do palitinho, né? Mas eu sempre gosto de colocar, que depende, a gente precisa, senão a gente corta. Né, Cíntia? Uhum. Nesse caso aí é um palito de pirulito, né? Isso. Aqui é só colocar, gente. Aqui. Ajeitando pra ficar bem... Bonitinho aqui. Aqui. E agora eu passo aqui novamente. E a gente vai colocando aqui, ó. Essa já com três pétalas, né? Essa daqui é já com três pétalas. Duas, três e a gente vai indo. Quanto mais vocês quiserem colocando, vocês podem colocar. Depende do tamanho da flor que vocês queiram. Eu gosto de colocar essa emenda aqui pra dentro. Sempre pra cá. Não colou? Passa mais cola e... Coloca aqui. E vai ajeitando, gente. Aqui a gente tem que ir ajeitando. Tirando os fiapinhos de cola que fica. E a gente vai ajeitando. Sempre eu gosto de colocar a emendinha aqui pra dentro. Olha. E vamos fechando a nossa flor. Ó. Aquelas ali, pessoal, eu fiz um tamanho maior pra estar mostrando pra vocês. Mas vocês façam aí do tamanho que vocês quiserem. Tudo do mesmo jeito, né, gente? O ciclo que muda aqui, no caso. Quando vocês querem fazer menor ou maior. Vocês podem estar fazendo aí pra enfeitar uma parede, né? Assim, tipo aniversário. Né? Então, é tudo do mesmo jeito, gente. Só o tamanho que muda. Bom. Agora, vamos pra essa parte aqui, gente, ó. Essa daqui já tem seis pétalas. Começou com duas, três, cinco. E agora, essa daqui tem seis. Emendinha pra dentro. Pra ficar escondidinha. E vamos indo colocando. Olha. Vai ficando assim. Depois, pessoal, né? Quando a gente termina, a gente abre do jeito que a gente quer. A gente fecha, ó. Ela, tudo ela vai se ajeitando aqui, ó. Aí vai ficar do jeito que vocês querem, ó. Pessoal, vocês querendo fazer ela mais cheia, vocês podem estar colocando mais camadas aqui, tá bom? Eu vou finalizar aqui, desse jeito que eu quero só mostrar pra vocês mesmo. Aqui, gente. Essa daqui foi boleada pra baixo, tá? Aí eu venho com ela aqui. Essa daqui não foi cortada, nada. Né? Então, ó. Eu venho aqui e vou colocar aqui, ó. Olha que lindo que fica, gente. Fica muito bonitinho. Essa daqui, pessoal, é igual essa daqui que eu fiz pra vocês. Só que essa daqui é com papel diferente. Essa daqui é um A4. É simples, né, gente? Ele não tem... Só tem a cor mesmo. Essa daqui tem... Além da cor, ele é prateado, né? Tem um brilho. Então, ele é também... Por isso, ele é mais grosso. Então, fica mais armada. Tá bom? Olha. Aí a diferença, ó. Uma grande, uma menor. E vocês vão fazendo o tamanho que vocês querem. Aqui, pessoal, é um papel manteiga. O branquinho que eu tinha aqui. Eu achei que ficou bem bonitinho, né? Essa daqui é um papel A4. Já tem alguns dias que ela tá aqui. Ela tá meio bagunçadinha. Mas eu deixei pra mostrar pra vocês. Daqui também é a A4, que eu fiz ela bem grande, olha. Com mais camadas, né? Com mais camadas. Então, fica do jeito que vocês quiserem. Tá vendo, pessoal? Tá bem bonito. E vou partir daqui do mesmo princípio, só que vai sair outro modelinho. É quase parecido. Então, você muda o corte, já fica outro tipo de flor, tá? Outro tipo de acabamento. Então, aqui eu vou fazer, ó. Os ciclos. Lembrando que quanto mais camadas vocês fizerem, mais repolhuda vai ficar a flor de vocês. Eu sei, pessoal, que tem trabalhos lindos aí no próprio YouTube. Tem muitos trabalhos lindos de pessoas que trabalham fazendo flores. Mas eu tô mostrando aqui pra vocês do jeitinho que eu faço, manual, tá? Quando eu não quero pagar um topper. Eu pego e faço em casa, né, Cíntia? É, bem mais barato, né? Fica bem mais em conta. Sendo que um topper também tem lá seu valor, né, Cíntia? Com certeza. Então, pessoal, aqui eu vou cortar os ciclos. Depois eu mostro pra vocês como que eu faço. Bom, pessoal, aqui eu já cortei, ó. Aqui eu cortei quatro discos de papel. Tá vendo? Aí, olha. Aí ficou assim, ó. Igual como a gente corta a pizza, né? Naquele mesmo jeitinho. Agora, pessoal, isso daqui eu vou cortar dobrado, tá? Pra vocês. Esse daqui eu fiz três discos. Mas daí depende do tamanho que vocês querem, tá? Aqui, ó. Acabei colocando mais um aqui pra ficar mais cheinho. Quanto mais vocês colocarem, mais cheinho vai ficar, tá? A flor de vocês. Agora, eu vou cortar diferente. Eu vou cortar assim, ó. Esse modelo aqui é o modelo dessa flor aqui. Só que essa daí é a maior, né? E eu fiz com bastante camadas. Aí, eu vou só mostrar pra vocês aqui, ó. Como que é. Então, esse aqui eu já corto mais até embaixo, olha. Esse daqui eu já tô cortando de uma vez. Vocês podem tá fazendo assim também, ó. No outro. Só que tem que apertar mais, por causa da tesoura, né? Tem que cortar e... Duro aqui, ó. Aí, às vezes, eu prefiro cortar daquele jeito que eu cortei o primeiro. Mas podem cortar assim também, ó. Então, aqui ficou assim, ó. Olha como que ele fica. Esse aqui vai... Vai ficar mais repolhudo, tá vendo? Porque ele vai... Ficar mais cheio, olha. Aí, aqui, o que que eu faço? Eu venho até embaixo. Até embaixo, não. Até mais um pouquinho, ó. Não chega até o final. Eu vou cortando aqui, dando uns piques. Pra não poder bolear ela, poder virar bem. Ficou assim. Aqui embaixo, eu gosto de dar um pique. Porque eu coloco o palitinho de pirulito, né? Então, já encaixa legal. E aí, assim, eu vou fazer com todas. Aqui em diante, é tudo parecido com a outra mesmo. Tá bom? Aí, eu vou cortar as outras. Aqui ficou um sem cortar. Eu venho e corto. Aí, agora, eu vou cortar essas daqui, tá bom? Igualzinho eu fiz com essa. Então, aqui, pessoal. Eu já cortei. Cortei duas pétalas. Três pétalas. Aqui vai quatro. E vou montando daqui pra lá, assim, a nossa flor, tá bom? E vocês viram que o corte é diferente. Esse daqui vai... O corte até embaixo. E a outra, eu fiz o meio. Só até um pouquinho, assim, tá bom? Aí, vai mudar o formato da flor. Os boleados são iguais, tá bom? Então, vocês já viram? O outro... Igualzinho o outro mesmo. As primeiras são pra dentro. E as últimas pra fora, tá bom? E é isso que a gente vai fazer. Se vocês querem bolear mais fechando, vocês boleiam. Se quiser deixar mais aberta, vocês deixam. Isso aí, gente, é de gosto da pessoa. Então, tô mostrando o modo que eu faço aqui pra vocês, tá bom? Então, é isso. Então, pessoal. Agora eu vou montar aqui a nossa flor. Do mesmo jeitinho que a gente fez, tá? A primeira. Aí, eu vou pegando aqui, ó. Da pequena até a grande, né? Depois delas boleadinhas, fica muito fácil de montar, né? Agora, pessoal, eu coloquei essa daqui, ó. Que eu não cortei nenhum ladinho dela. Então, ela tá inteirinha. Aí, eu vou colocar aqui. Essa ainda vou colocar viradinha pra dentro ainda. Ó. E agora, pessoal, essa daqui, ó. Eu bolei pra fora. Ó. Pra vocês não sujar o palitinho, igual eu fiz com o meu. Vocês podem estar colocando aqui, ó. A cola. Olha aí, gente. Como que fica, bonitinha? Né, Cíntia? Sim. E é isso, pessoal. Nossa flor. Tá vendo? Ela fica totalmente diferente da outra que eu fiz. Tá vendo? Tem uma diferença. Tá vendo? Ela fica mais repolhuda, mais cheinha. Essa daqui fica mais viradinha. Sendo que essa daqui, eu acrescentei. Eu tinha colocado só até aqui, ó. Agora, eu coloquei essa daqui que eu achei que ficou mais bonita, mais cheinha. Aqui, pessoal, eu peguei um papel A4 pra gente fazer a folha. E aí, dobrei aqui, ó, no meio. Aí, tem vários tipos de folha. Eu vou ensinar uma aqui pra vocês. Bem fácil. Aí, eu venho aqui e vou cortar o iniciozinho da nossa folha. Como se fosse o cabinho, pra fazer o cabinho, né? Aí, venho aqui, pessoal, e vou fazer como se fosse... Meio coração, uma parte do coração. Agora, pessoal, eu vou cortar aqui, ó. E aí, eu vou cortar aqui, ó. E assim ficou nossa folha. E assim ficou nossa folha, pessoal. Vocês também podem fazê-la lisa. Assim, ó. Dobro o papel no meio. O tamanho que vocês quiserem aí, gente, ó. Fica uma folhinha bem delicada, bem bonitinha. Aí, vocês podem fazer assim, ó, os vínculos nela. Ela fica como se tivesse nervuras, né, mãe? Isso. Então, gente, a gente vai criando, vai fazendo de acordo que vocês acham melhor, que vocês achem bonitinha. Olha. Então, meus amores, assim eu finalizo esse vídeo de flores que eu queria passar pra vocês. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, já vão aí dando aquele like, se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo com seus amigos. E até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Transcrição e Legendas Pedro Negri